E aí, calma! Ô, meu irmão! Nossa, loucura! Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? E aí, cadê? Essa tá demais, cara. Essa tá doida, cara. Essa galera é massa. Essa galera é massa, cara. Eu não tenho jeito, não. Essa galera é massa. Eu acho que no planeta só existe essa galera massa. E aproveitando essa água do pão de azuis e fazendo essa loucura massa, cara, que é se divertir. Toda! 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 Uma loucura de medo! Loucura! Nossa! Puxa um carrasco aí com vocês também, pô! Bola sério? E aí, carrasco! Chama aí o carrasco! Olha o Frank chegando aí, ó! E aí, Louqueira? Meu irmão! Vamos sair da mão de uma ideia aí, irmão! Tu demorou! Tu demorou, mas chegou, Louqueira! Meu irmão! Eu não sabia, não! É, a zoeira foi na hora que der jogava uma abessa aí dentro da água! A abessa foi foda! E aí, carrasco! Vem aqui, carrasco! Vem aqui, por favor! Eu vou dar uma de reportei de novo, porque é uma ideologia que eu... Não sei a Deus que não entra nessa ideia, mas é uma coisa que me persegue, eu vou, Ricardo! Dá razão! Vem, cara! Fala sério, Ricardão! Fala sério! Beleza! E aí, Sargento aí, ó! O... Como é o nome? O Lucas! O Lucas tá vindo... Chegou aí de São Paulo, bicho! Herdou, herdou aqui do Júlio! Herdou do Júlio! É tão inscrito! É tão inscrito! E aí, Ricardão! Ó a galera, Ricardão! A galera do Lucas! Tão finalizando, Ricardão! Inqueles pênis! Vem! 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 Valeu, Ricardão! Não é no momento que ele tá ganhando, mas... Já que é o momento! Ricardão! Meu moço tá no tempo! Vem! 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 É, ó! Percento euro aqui, ó! No lazer desse do Carlos! E você de Ricardão! Esses amigos jovens! Jovens só tem nada aqui de velho carrasco! Cala a boca! Cala a boca só tem nada velho aqui! Esse jovem aqui, tudo reunido! Nossa paz! Nessa... Nessa harmonia! Ô! Me ajuda aí, ô! Mas é uma coisa linda, maravilhosa! Mas eu... Encerrando aqui minha participação, eu digo o seguinte... Lindo, maravilhoso! Homens lindos! Mulheres bonitas! E esses homens do Caldas aqui que eu tô vendo aqui reunido! Essa criação do Caldas! Esses homens do Caldas! São os homens do Caldas! Esse é o futuro! Do Caldas! Esses aqui, esses homens massa! Espera aí, Nino! Os homens massa que tão aí! Que vai com todo mundo! Pronto! E preparado pra aguentar o que vier pela frente! E eu tenho certeza que esses homens aí, com esse físico lindo, maravilhoso... Não é esse de Nino, mas sim... De outros garotos de homens massa! Que eu acredito no seguinte... O Bom Jair Jair é sábio! E ele sabe o que faz! E ele sabe dizer o seguinte... É lindo esses garotos! É um progresso lindo pra nosso Caldas! Tá lindo! Maravilhoso! Parabéns pra esses garotos! Parabéns pra Luquinha! Que é o cara do dia! Luquinha, um abração! E aí, Ricardão! Mais uma vez estamos aí! Como sempre, Ricardão! É uma benção estar aqui falando pra você de novo! Que tudo filme... Que tudo fica ao vivo, Ricardão! Mas você... Ninguém nunca falou, Ricardão! Vou falar que você é o cara! Ricardão, muito obrigado! Pelas suas ideias... Ideologia! Quando você pega as fitas virgem... Faz acontecer que ninguém... A gente fica até assim... Louco! Louco no bom sentido! Eu choro, Ricardão! Quando vejo essa loucura tua! Sinceramente! Porra, bicho! É um negócio que... Ricardão! É uma satisfação trabalhar com você! E, Ricardão! Nesse momento... Deus sabe o que é que faz, Ricardão! Porque... Eu estou com as pessoas... Legais pra caramba! Acabamos de falar com o nosso amigo... Que é o cara, hein? Voltando, Ricardão! Ricardão! Eu vou passar a bola! Nenê! Depois é você, Nenê! Principalmente aqui pro Carrasco! Pode ser! Vai lá! Vai, Ricardão! É dizer assim... Desculpa aí! O momento é espetacular! Eu estava em cerveja! A galera massa! Me pegou! Me jogou! Todo mundo sabe que eu não sou muito chegado em água, né? Mas... Me pegaram! Mas hoje é sábado! Me deram um banho! Hoje é sábado! Doar que feliz! Por Lucas! Lá de São Paulo! Infelizmente ele vai partir! Mas vai deixar um pedacinho dele! Porque quem parte, deixa saudade! É importante! Algumas amigo Carrasco! Caipirão! A galera massa! Já fizeram... Não vou nem falar! Porque... Porque a galera... Não! Volta pra cá! Fica aqui! Vai falando! Aí... O negócio é o seguinte! A galera é massa! Luquinhas! Filho de nosso amigo Toninho! Quem diria, né? Um... Carne bêba daquele! Não! Vai no meu caso! Aí tem um cara massa! Que é carne bêba também! Que tá bêbado! Tão derrubando meu capacete ali inclusive! Meu dinheiro eu tenho 100 reais todinho! Aí eu vou passar a bola aqui! Só pra encerrar! Um abraço pra Luquinhas! Eu quero uma cópia dessa gravação! Ei! Vou passar pra mim! Pra mim passar a bola pra Carrasco! Luquinhas! Um abraço! Te amo! Mano! Um abraço! Eu tô boa! Trabalhar com um profissional que nem você é! Vai dizer de novo, velho! Obrigadão! Vamos passar a bola aqui pra minha amiga Carrasco! Passa pra Carrasco! Que ele já deu! Sei o cara que você é! Um abraço, velho! Sei o cara que você é! Porque você é o cara massa! Tá aí tua galera massa! E você sabe que eu sou o massa! E eu gosto do massa porque você é o massa! Então pra mim tudo é massa! E eu quero que você continue sendo massa! O massa dos massa! Ei! Venha pra cá! Você é o São Paulo, mas você é mais caldo! Você é meu! Você é essa água que você tá vendo aqui! Jorrar! Luquinha! Um abraço pra você! Um abraço! Tchau! Valeu! Valeu! Caipirão! Valeu! Seus presentes, suas palavras! Ricardão! Vamos filmar essa galera aí que é show! Essa turma aqui... Não mais velha, Ricardão! Mas espere! Não vamos falar isso! Vamos fazer isso porque, Ricardão! Aquele lá tá esperando por nós! Entendeu?